Primeiro colocado assim mesmo, né, ele é o último a saltar, o atleta que encerra a prova é sempre o líder, ele já tava com 8 e 9, né, acabou vencendo a prova com 8 metros e 9, agora é aplaudido aí o atleta chinês, sai feliz, porque ele teve a oportunidade e foi competente, tá aí, a sorte dele é essa, né, quanto mais você treina, mais sorte você tem, né, exatamente, é, quanto mais você treina, mais você usa da tábua, mais você aproveita o melhor salto, aí a sorte, a sorte é uma coisa impressionante. E olha só, Wang Jianan 8 e 9, na segunda colocação o chinês Li Jinze com 8 metros, e aí a gente volta a tocar naquele ponto, não usou muito bem a tábua, 10, 12 centímetros, o Li Jinze poderia estar comemorando da maneira efusiva como ele fez, aí você vê, olha só, o Wang Shan Zhu conseguindo aí a terceira colocação com 7,99, e na quarta colocação o russo Bavel Shalin, na quinta Michael Hartfield norte-americano, na sexta o cubano Wilfred Martinez. Um pódio chinês na prova do salto de distância, eu queria aproveitar agora antes da largada do 100, pra mandar um beijão pra Bibi e pra Gigi, que são fãs de atletismo, vão ser futuras atletas olímpicas, quem sabe as filhas de Eduardo e netas do Rumagá, que estão acompanhando a gente hoje. É, eles colocaram ali, é, acho que colocaram o GC errado, agora sim, corrigiram ali, olha só, o 100 metros feminino, não, mas o 100 metros feminino, já rolou, ah, agora sim, 100 metros feminino, já rolou, 100 metros masculino, a grande final que você vai acompanhar agora na tela do Budsports, depois de uma sopa de letrinhas, por parte da geradora oficial do 100 metros masculino, agora sim, pra você. Olha, o Chambers tá escrito em chinês ali também, hein, Ivan? Vamos encerrar o evento aqui com 100 metros rasos, o xodó da transmissão, não é não, Ivan? É verdade, o Chambers aí então vai competir na raia de número 1, nós temos na raia de número 2 o Su Binh Tian. O Su Binh Tian que tem 10 aro 6 como o melhor resultado da vida. Na raia de número 3, aí sim, Justin Gatlin, um dos grandes nomes do atletismo, e nessa prova vem como grande favorito também, hein, Cleverson? Ele que tá fazendo a festa na Ásia, venceu o GP de Tóquio, venceu o GP de Xangai, e agora vem pra Beijing pra completar a triples coroa. Aí o norte-americano Michael Rogers. Mais um atleta que já correu, ele tem 9 a 85, né, abaixo dos 10 segundos, e foi segundo colocado nas duas competições, Tóquio e Xangai. Ele que compete na raia 4. Na 5, temos o também norte-americano Kate Ricks. Já tem 10 aro 3, esse atleta é um jovem talento americano que tá iniciando aí sua vida no circuito mundial. Aí o chinês Zhang Peimeng, na raia de número 6. Em destaque pra você é o chinês. O Zhang Peimeng tem 10 aro 0, uma marca excepcional também, vamos ver se consegue hoje encarar isso aí. Na raia de número 7, Kim Collins. O veterano Kim Collins, 37 anos, atleta de Sun Kids e Neves, e que já foi campeão mundial em Paris em 2003, com o único campeão mundial desse século acima dos 10 segundos, ganhou com 10 aro 0,5. Agora aí em destaque pra você é o jamaicano Dexter Lee. Olha, um atleta que não aparecia há bastante tempo, Dexter Lee, e que vem aí pra tentar ressurgir no mundo do atletismo, né, ele que tava desaparecido. E agora na última raia, a raia de número 9, o norte-americano Cordeiro Gray. Nome latino, né, Cordeiro Gray, e que tem 10 e 11, mais um atleta americano pra completar esse field. Vários atletas americanos nessa prova, né, são quatro, e temos dois chineses, e além deles o Kim Collins, campeão mundial. Líder do ranking mundial nesse momento, Justin Gatlin, 9,92, marca feita em Xangai. E lembrando que os três que tem como melhor marca pessoal abaixo dos 9, é o Justin Gatlin na raia 3, o Kim Collins na 7, o Michael Rogers na 4. São os únicos que estão nessa competição que já viraram na casa dos 9 altos, todos os outros na casa dos 10 baixos. Vamos ver, partiram. Você vendo aí, o Justin Gatlin já abrindo muito bem a diferença, já vai deixando os competidores pra trás. Impressionante o desempenho de Justin Gatlin. Ele vão abaixo nos 100 metros masculino. Pra fechar com chave de ouro, a etapa de beijinho do World Challenge, Justin Gatlin com desempenho impressionante. Olha só o norte-americano, e me parece aqui no primeiro momento, Cleberson, nós vamos, lógico, ver aí no replay, o Michael Rogers, o também norte-americano, na segunda colocação. Pois é, o Justin Gatlin vem pra melhorar a melhor marca do mundo, novo líder do ranking mundial, nova melhor marca da temporada, né. Vocês acabaram de ver o homem mais rápido da temporada inteira. Ninguém correu abaixo dos 9,90, primeira vez nesse ano. 9,86, Justin Gatlin dá um recado pra Yusin Bolt. Ele quer encarar o Bolt nas próximas etapas da Diamond League. Tríplice coroa na Ásia. Venceu o Tóquio, venceu o Xangai, venceu o Benjim. E agora é o grande desafio do ano, no momento em que você revê a prova dos 100 metros. Reveja como o Justin Gatlin vai abrindo uma diferença impressionante. A boa largada do Subin-Chan, mas só ficou na largada. Só ficou na largada o Subin-Chan. Você vê aí, olha só, os dois muito juntos. E o Gatlin já abrindo uma distância impressionante. Um ritmo muito forte, como bem destacou Cleberson, o homem mais veloz da temporada. E o terceiro colocado, o Kim Collins, impressionante. Um atleta de 37 anos e que continua competindo em alto nível, o Kim Collins. Merecedor de aplausos, realmente. Agora, o que o Gatlin fez na Ásia, nessa temporada dele, foi demais. Ele correu 10,02 em Tóquio, com vento 3,5 no peito. Ele correu 9,92 para assumir a liderança do ranking mundial em Xangai. E agora vem para melhorar com 9,86. Está em grande forma. Espetacular a prova de Justin Gatlin e o que promete um 2014 com Bolt vs. Gatlin. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui ao meu lado, Cleberson. E vamos ter aí um ano de atletismo recheado nos 100 metros, Gatlin vs. Bolt. Eu que agradeço, Ivan. Hoje a transmissão foi realmente fantástica. A operadora de rating colaborou bastante. E um abraço para os assinantes. Esperamos, dentro e em breve, anunciar novas transmissões de atletismo para vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bant Sports, o canal de todos os esportes. O canal de todos os esportes.